Prática da Respiração do Mar Para essa prática, verifiquemos que nós estamos sentados com a coluna ereta, mas sem rigidez, com os pés sobre o chão, com as mãos sobre o colo, sobre os braços da cadeira ou do sofá, onde quer que você esteja, trazendo a nossa atenção para a forma do corpo como um todo sentado aqui, incluindo todas as sensações desse instante, as mais intensas, por vezes em regiões como os ombros, as costas, as pernas, quaisquer que sejam essas sensações, apenas observe aonde elas estão, localize-as, se elas tivessem uma textura, essas sensações intensas no corpo, que textura elas teriam? E daí comece também a observar o espaço ao redor desses pontos intensos do corpo, veja se é possível ampliar a sua atenção para incluir as sensações mais sutis. Percebendo-se assim, das diferentes camadas de experiência no corpo. Ao notar essas sensações, veja se é possível observá-las sem ter que tecer um comentário acerca delas, sem ter que narrar uma crítica mental, ou analisar, ou avaliar essas sensações. Apenas observe as sensações como elas são, apenas sensações. Daí dedique um momento para notar as sensações do lugar aonde você está nesse instante, portanto observando os sons que estejam presentes. os sons mais próximos e mais intensos. E os sons ao redor desses sons mais intensos. O objetivo aqui é apenas expandir a nossa atenção para incluir diversos estímulos, diversos sons, sem ter que de alguma forma analisar nada disso. Apenas observando e expandindo a atenção. preparados para qualquer evento. Tal qual uma onça no mata, ela também está atenta aos diversos sons que acontecem. A gente expande a nossa atenção com o mesmo propósito, apenas de expandir, de estar atento, mais atento. Nesse momento, vamos levando a nossa atenção de volta para o corpo. de fato, mais especificamente, aos movimentos da respiração. Observando assim os pulmões absorverem o oxigênio do ar. e aumentando de tamanho, expandindo, e na expiração, o movimento contrário do ar saindo pelo nariz. Os pulmões recuando-se em espaço. Ao notar a respiração, eu gostaria que fizéssemos isso como se fôssemos ignorantes da respiração e estivéssemos curiosos desse movimento. Como se não tivéssemos nunca respirado. Como se fosse pela primeira vez. Portanto, o objetivo é apenas seguir cada onda da inspiração e cada movimento da expiração. Sem propósito algum, apenas o propósito de estar presente com esse movimento. Em mindfulness, a nossa atenção é como se ela fosse uma prancha de surf. E a nossa experiência, o mar. Então, vamos surfar com a nossa atenção nas ondas que são a respiração. Deslizando uma após a outra. Se você preferir, imagine que você estivesse sentado em frente ao mar. E cada respiração fosse uma onda nesse mar. E ali, atento. Sem nenhuma agenda. Apenas observando o mar acontecer. De um momento a outro. Dessa mesma forma, observamos a nossa respiração acontecer. De um momento a outro. Sem nenhuma agenda. Senão a agenda de estar presente. Aqui e agora. Quando notar que a sua atenção está de alguma forma em outro lugar, se não na experiência do presente momento da respiração, apenas convide a sua atenção gentilmente de volta para a respiração. de volta para o surfar nas ondas da respiração. Sem ter que criticar esse processo de distração. Ele apenas ocorre. É natural que a mente vagueia entre um pensamento ou outro. do passado ou do futuro. E, portanto, aqui é o nosso objetivo treinar a nossa atenção. De sempre resgatar essa intenção de estar aqui. E agora? surfando nas ondas da respiração com a prancha, que é a nossa própria atenção. e aí e aí e aí e aí Se algum pensamento passar pela sua cabeça, imagine esse pensamento como se ele fosse uma gaivota, em cima do mar, sobrevoando o mar. Um pensamento que você também pode observar, assim como você observa a gaivota do mar. Você tem que se envolver com ele, deixa-o livre, assim sendo passar, um após o outro. Tal qual a gaivota, agradecendo a natureza por esse pensamento. Portanto, agradecendo a mente por esse pensamento, por essa gaivota. E retornando a sua atenção para o fato de que você está deslizando sobre as ondas do mar através da atenção, que é a sua prancha. Percebemos que logo, dependendo da nossa qualidade de mente, hoje, dependendo dos eventos que nós passemos durante o dia, podem ser que hajam várias gaivotas aí, sobrevoando o mar a todo o tempo. Não tem problema. Aprecie cada uma delas. Sempre estando atento de que você sempre pode retornar para o presente momento através da sua respiração. Através dessa relação. A respiração que é a sua âncora do presente momento. E aí A CIDADE FEA A CIDADE FEATutor por vezes cada pensamento cada gaivota no mar traz consigo uma emoção intensa, um sentimento observe esse sentimento como mais uma gaivota que você nem precisa deixar de atender você pode observar você pode estar atento ao que ocorre você pode apreciá-la da mesma forma que você aprecia cada gaivota quando você realmente observa o mar sem ter que se envolver sem ter que tecer um comentário sobre isso ou analisar o evento apenas deixe acontecer deixe fluir permita, por menos por esse instante que tudo isso que é esteja aí dizendo para si mesma para si mesmo interiormente o que quer que esteja aqui deixe-o sentir retornando a atenção para o fato de que você é essa prancha deslizando sobre a experiência das ondas do mar em cada movimento de respiração o toque do sino sinalizará que a nossa prática chegou ao fim ao final dessa prática lentamente abra seus olhos não rapidamente depois do sino tocar e veja se é possível ainda por alguns minutos com os olhos abertos continuar notando o movimento da sua respiração como se você estivesse realmente surfando nela reconhecendo que toda vez que a sua mente estiver disparada ou acelerada de alguma forma ou estiver pensando sobre coisas do passado excessivamente que você tem sempre a possibilidade de resgatar a sua paz interior através de chamar a sua atenção para o presente instante de convidá-la a estar atenta a sua respiração que agora você sabe é a âncora mais presente mais firme do seu presente momento e portanto leve essa energia para o resto do seu dia estando atento a cada gaivota no mar a cada gaivota e portanto a cada gaivota no mar